A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino A mesma que encobre o passado O vento que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo que me para Então me tira E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fecha é você É tudo sobre você Eu também vou subir É mais perto do monte É mais perto da face E o que me espanto com o peso da tua glória É mais perto da glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo O medo que me para Então me tira O medo O medo O medo O que me faz dizer As pernas A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo, tudo Sobre você E eu também vou subir Eu vou subir O monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Espírito Santo de Deus Se você quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer Pois és Suba aí meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Tudo, 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 tudo Sobre você, Jesus É tudo sobre você, Jesus É tudo sobre você É tudo sobre você É tudo sobre você E é tudo sobre você Eu vou deixar E vou ficar lá Eu vou pegar Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá E vou ficar lá Sede por ti